Não, gente! Eu tava quase! Pra que que eu fui errar? Não, 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 não! Oi, gente, isso aqui é o Alex e galera, hoje estamos aqui em nosso novo episódio da nossa série de percursos do canal. E galera, é o seguinte, se você gosta dessa série do canal, já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais, tá tudo aí na descrição, na parte do tempo e já me segue lá. Gente, é o seguinte, pra quem não lembra, no primeiro episódio a gente parou aqui nesse lugar que eu caí um tanto de vez, então já vamos começar aqui, porque eu tô afim de passar isso rápido hoje, eu não quero ter enrolação, já vamos lá, porque eu tava vendo no vídeo e esse parkour aqui não é difícil, gente, não é difícil. Eu que tava fazendo graça, é, realmente, realmente, é um pouquinho difícil, não vou mentir, é um pouquinho bem difícil, mas vamos tentar aqui, ó, vamos assim, assim rápido, opa, beleza, tô indo tranquilo, pera. Ó, a parte difícil já passei, agora aqui, que é o chato, eu tava errando toda hora aqui, ó, não, 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 calma, maluco, você tá tão tranquilo, ó, oxe, 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 quem disse que era difícil isso? Quem disse que era difícil? Super tranquilo, gente, super tranquilo. Mas enfim, vamos onde que eu tenho aqui agora? Ah, é pra cá, né? É pra cá? Sério? Não, não é pra cá, não é possível que é pra cá, deve ter outro lugar. Ah, tá, achei aqui, ó, é aqui? É aqui mesmo, rapaz, será que é aqui? Ah, é aqui, ó, 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 e aqui, gente? Bem escondido, ó, peraí, eu tô bem confuso, eu não sei se é aqui, eu acho que é aqui mesmo. Tá, vamos dar esse palponte, né? Se não for, a gente tá indo errado. Vamos lá, então, continuar aqui, ó, eu dei o mapa, é, a parcura desse estilo aqui, ó, com essa cerquinha aqui, sei lá, esse negocinho aqui. Mas eu tô contando bem, ó, tô passando certinho. É porque tá fácil agora, né? Agora eu vou ter que ir pra cá, ó. Boa, acertei, perfeito. Sete esse palponte já, pra não correr isso que a gente morrer e voltar lá pra trás, então sete esse palponte aí, moleque. Boa, aqui eu vou direto. Boa, acertei. Aqui, aqui eu vou direto. Tá, beleza. É isso que dá ser muito confiante. Vamos de novo. Um, dois, boa. Calma, tô tranquilo aqui, eu vou ter que dar um pulinho. Boa, acertei. Acertei. Acertei de novo. Vamos, gente. Super tranquilo. Não, vamos. Ah, não, pra que eu fui errar, gente? Eu já tava lá na frente já. Tá, vamos certo agora, vai. Eu vou tentar fazer assim, ó. Um, dois... Ai, 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 ai. O negócio é não errar. Se eu errar uma vez, eu já começo a errar várias vezes, como eu ia falar, né? Como eu ia dizer antes de eu cair. Mas ok, vamos aqui. Beleza não, gente. Pra que que eu caio assim? Pra que que eu tô caindo? Eu não sei porquê, vai. Vamos tentar de novo. Vamos certinho agora, vai, ó. Um. Beleza. Dois. Beleza. Três. Quatro. Cinco. Boa. Seis. Sete. Oito. Beleza, tô tranquilo. Nove. Dez. Não! Foi muito quase, velho. Nossa, que raiva. Eu tava lá já. Tá, vamos aqui. Aqui também. Aqui tá... Ah, não, viu? Eu odeio mapa. Eu odeio... Eu odeio muito. Parqueiro X estilo. Vamos lá de novo. Um. Dois. Ai, meu Deus. Pra que que eu tô fazendo isso? Vai. Um. Beleza. Passei. Vamos de novo. Dois. Não. Pra que que eu pulei de novo? Qualquer me explica por qual motivo eu pulei de novo. Tá. Vamos lá, vai. Ai, meu Deus do céu. Vamos sério agora. Vai. Um. Um. Dois. Eu tô quase insistindo já. Eu tô quase insistindo. Esse modo aqui é muito chato. Essa parte é horrível. Vamos lá. Passei. Passei muito. Era pra passar isso tudo. Vai, gente, ó. Um. Dois. Ponto. Passei. Quando eu não vou pra frente, eu vou muito pra trás, né? É incrível. Eu sou demais, gente. Olha, olha. Olha essa senhora. Vai. Olha isso. Eu consigo passar do pulo. Ó. Um. Dois. Passei, calma. Três. Pera aí. Eu tenho que dar uma olhada aqui como é que é o negócio. Tá, já entendi. Boa. Como é que eu errei? Eu fui certinho. Ah, não, não. Pera, pera, pera. Agora eu vou certo. Cansei. Agora eu vou certo. Vou acertar tudo aqui. Não vou errar nenhum. Agora eu vou certinho. Agora eu vou certinho. Pra que que eu fui pra trás, gente? Ah, lecinha do céu. Vai, 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 vai. Um. Dois. Boa. Acertei. Três. Acertei. Pra que foi muito pra frente? Meu Deus do céu. Eu tô irritando com isso já. Eu tô ficando... Tá ficando chato isso, vai. Um. Dois. Acertei. Três. Aqui vamos direto. Quatro. Cinco. Boa. Passei. Boa. Calma, Alex. Essa parte é chata. É, eu não bato a cabeça aqui. Então vamos tranquilo. Bem tranquilo. Calma. Não passa direto. Aqui é chato. Aqui é chato. Vamos ter que ir bem no final. E acertar. Ah, não. Não, gente. Eu tava quase. Pra que que eu fui errar? Não, 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 não. Eu não acredito nisso. Eu tava quase. Faltou um só. Eu tava lá em cima já. Agora eu vou certo. Já aprendi amanhã. Já aprendi amanhã esse jogo. É só a gente ir tranquilo. Relaxa. Vai dar tudo certo. A gente não vai cair agora. Vai dar tudo certo. Tô passando. Tô passando. Calma. Aqui a gente vai bem tranquilo. A gente vai passar isso aqui. É super tranquilo isso aqui. Não é... Tá. Retiro o que eu disse. Eu tô ficando bem irritado com isso aqui. É sério. Tô ficando muito irritado com essa parte. É muito chato. Se você dá um pulo a mais, você já passa. Se você dá um pulo a menos, você volta. Então, é muito chato isso aqui. Vai. Passei. Beleza. Passei também. Passei aqui também. Olha onde eu consegui errar. Beleza. Super tranquilo, né? Vai. Passei aqui. Passei aqui. Vamos lá. Passei. Não. Como é que eu errei? Eu pulei muito adiantado. Eu pulei muito adiantado. Vai. Vamos de novo. Um. Dois. Tá certo. Aqui eu vou pular. Certinho. Vamos lá. Boa. Passei direto. Aqui vamos agora. Beleza. Tá super tranquilo. Vai. Super tranquilo aqui. Não vou me errar. Essa parte que eu sempre erra, né? Vai. Acertei. Boa. Calma. Boa. Boa, gente. Vai. Acertei. Boa, gente. Boa. Acertei. Finalmente passei. Finalmente passei. Essa parte é muito chata. De só me matar aqui que eu errei ali. Mas enfim. Conseguimos, gente. Passamos a parte mais chata até agora. Mas vamos lá. Essa parte aqui provavelmente vai ser bem chatinha. Na real que não foi. Foi bem tranquilo. Então vamos acertar aqui esse PowerPoint. E vamos tentar acelerar o máximo de parkour possível. Pra gente perder muito tempo. Muito tempo mesmo naquele ali. E agora a gente tem que ser rápido aqui, ó. Pra gente não perder tempo e terminar esse parkour rápido. Porque... A parte de vidro também é horrível. Eu odeio também. Vai. Por que eu não tô apertando shift? Eu não sei isso. Eu não sei por qual motivo. Eu não tô apertando shift. Mas vamos lá. Ah, meu Deus. Eu odeio muito parkour de escada e de cerca. De vidro também eu odeio. É muito horrível. Pra que eu fiz isso? Eu não entendi pra que eu fiz esse pulo chato antes. Mas aqui vamos lá. Pra cá. Beleza. Tudo certo. Ou não. Pulo antes, ó. Calma. Não vai dar certo. Então vou ter que pular de verdade aqui. Boa. Vamos lá aqui também. Beleza. Super tranquilo. A gente vai passar isso aqui. É muito tranquilo. Não tem nada. Ah. Tá certo. Tá certo, Alex. Isso. Olha lá, gente. Parkour de vidro é muito chato. Você tem que... Não pode passar. Se você passar, você não vai. Boa. Mais um. Aqui também. Aqui também. Aqui vou direto. Boa. Vou direto. Mais um só. Boa. Passei, gente. Vai. Agora vamos pro de vidro. Pro de vidro é horrível. Pra cá. Não, não, não. Não passei direto. Boa. Super tranquilo. Vamos lá. Passei também. Super tranquilo aqui. Tá super de boa aqui. Pra onde? Aqui é pra água, né? Vamos lá. Vai. Vamos ter que dar um pulo. Vai. Acertei, moleque. Que legal. Vamos dar um spawn point aqui. Que parkour que é esse? Beleza. Eu não posso agarrar na teia, né? Então vamos aqui bem tranquilo. Porque se eu agarrar na teia, vai demorar 50 anos pra eu sair. Rapaz. Esse aqui foi longe, hein? Tá. Pra cá. Esse aqui é bem tranquilo pelo que eu tô vendo. Pelo que parece, na verdade. Vamos aqui pra cá. Pera aí. Eu só não posso ver se eu tô agarrado na teia. Boa. Passei. Passei, beleza? Eu tenho que subir e descer. Eu acho que eu tenho que subir, hein? É, pelo visto, a gente vai ter que subir aqui, gente. Porque ali já tem outra base pra começar outro parkour, gente. E pelo que eu tô vendo, eu já tô perto de chegar lá em cima, galera. Olha ali. Olha isso. Rapaz. Eu tô quase. Falta muito pouco. Vamos lá, gente. Vamos lá. Agora começou a aparecer. Começou a aparecer as placas. Eu tô no level 61. Beleza. Vamos lá. Vai. Level 61, gente. Já tá. Vamos tentar chegar aqui mais rápido lá pra frente. Aqui. Super tranquilo. Não vou errar. Aqui é super de boa. Aqui é só ir. Não! Eu errei. Faltava um pra chegar, gente. Mas eu tô no level 61. Isso que importa. Vamos lá. Vamos aqui. Super de boa. Vai. Opa, opa. Acertei. Eu achava que eu ia errar. Mas tranquilo que dá pra ir direto, hein? Aqui dá pra ir direto. Boa. Passei direto. Eu errei no buraquinho. Me churuca ali, gente. Não acredito nisso. Mas vamos lá. Vamos direto aqui de novo. Boa. Passei. Aqui vamos direto também. Aqui. Vamos direto tranquilo. Beleza. Passei aqui. Passei aqui. E spawn point, molecada. É. Aqui a placa já bugou de novo. Mas ok. Vamos continuar aqui. Essa parte que parece ser bem tranquilo. Não tem nada demais nela. Apesar de que é só vida, né? Então vamos tentar ficar. Acertar sem errar nenhum. Acertei de novo. Aqui tá aparecendo? Não tá. Vamos lá. Pelo menos já deu pra me saber ter uma base de equilíbrio que eu tô, né? Peraí. Vamos aqui. Pra cá. Agora pra cá de novo. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá e pra cá. Boa. Apareceu o level de novo. 64. Beleza, gente. Parece que não tá bugado mais aqui na parte de cima. Só na parte de baixo mesmo. Vamos aqui de novo bem rápido. Boa. Acertei. Não. Eu errei. Brincadeira. Fui muito confiante. Vai. Vai, vai. Vamos acertar. Vai, vamos acertar. Vamos pegar aqui, ó. Aqui. Aqui. Vamos lá, gente. Boa. Vamos aqui agora. Boa. Eu tô muito confiante nisso aqui. Isso que eu tô errando. Eu tô indo muito confiante. E eu acabo pensando que eu já vou acertar e erro. Mas vamos lá. Vai. Só aquela parte que tá me ferrando. Aqui. Boa. E pula. Acertei. Ah, molecote. Level 65. Eu vou só terminar aqui essa parte de vidro aqui. Vamos dizer assim, né? Porque isso aqui é o conjunto. Tudo junto. E vamos lá. Aqui também. Ih, rapaz. Aqui eu tô vendo que eu vou ficar um tempão aqui, hein? Pelo que eu percebi, eu vou ficar muito tempo aqui. Porque esse tipo de parkour é horrível, gente. É muito horrível. Mas vamos lá. Vai. Vamos tentar. Aqui o negócio é só pegar um boost, ó. Aqui. Beleza. Eu vou pegar um boost aqui, vai. 1, 2, 3. Pega o boost, vai. 1, 2 e 3. Rapaz, eu não peguei o boost nada. Eu parei. Eu dei uma paradinha. Não pode parar. Vamos de novo. Eu tenho que ir correndo. Se eu pegar o boost da correria, eu não preciso voltar. Vai. Ó. Vamos lá, vai. Vamos correr. 1, 2 e 3. Gente, tá difícil. E se lembra que só falta 2 lá em cima, hein? Tá. Vamos de novo pela terceira vez. Vamos dar um Toged of Fall aqui pra chuva não atrapalhar a gente. E vamos lá, ó. 1, 2, 3. Aqui eu passo direto, né? Aqui eu passo bem tranquilo, que é super tranquilo. Vamos tentar direto? Será que dá pra ir direto? Não sei. Vamos tentar. Vamos lá. 1, 2 e 3. Boa. Dava. Ih, rapaz. Acho que eu tinha que ir direto de novo aqui, hein? Pera. Não sei se vai dar aqui, mas vamos tentar. É, tem que ir direto de tudo. Agora que eu percebi. Eu tenho que ir correndo direto dos 4. Esse é o segredo dessa parte aqui. Vamos lá. Aqui tem que ir diretão. Vai. Vamos lá, gente. Direto. Vai. 1, 2, 3 e 4. Não, eu errei ainda. Não acredito que eu errei. Não acredito. Eu não tô acreditando até agora que eu errei nisso. Vamos lá de novo. Agora eu já sei como é que eu vou acertar isso. Vai, vamos lá. Ó. 1, 2, 3 e 4. Não acredito que eu errei de novo. Vai, vamos pela última vez. Vamos tentar aqui. Essa parte aqui é muito chata. Ela é igual de escada. Só que ela é pior. Bem pior, porque ela tem que subir. Vamos aqui. Opa. 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 E opa. Perfeito. Agora a gente vai. Level 66, né? Me aguarde. Level 66. Vamos só aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Não, eu tava quase. Eu sei que eu tava quase, gente. Nossa, faltou muito pouco. Não acredito nisso, gente. Mas enfim. Eu vou terminando aqui o nosso segundo episódio de parkour no canal. Se você gosta dessa série, deixa o like, se inscreva no canal e me siga nos sociais. Vou estar na descrição. Não perde tempo. E é isso, gente. Também não esqueçam do sininho que é bem importante você não estar acompanhando o canal e não perder nenhum vídeo. Mas, gente. Muito obrigado a você ter aqui. Tamo junto. E até o próximo episódio de parkour no canal. Falou! E aí E aí Superhero Superhero Superhero